Não, não quero lacrar e não quero ninguém, não. Hoje eu não quero trancar com ninguém, não. Tem certeza? E se for com o Maicon? Ou! Ué, quem com ferro fere... Tanto bate, tem que fura. Deixa meu ferro, por favor. Não quero Maicon, não quero lacrar e também nem adianta me oferecer brito. Que ex-marido de comademia pra mim é fruta. Ainda bem, né? Tete, mas por que você tá assim, sem motivo? Hoje é o dia das crianças! Por isso mesmo, eu não gosto do dia da criança, eu nunca tive um dia da criança. Vivi olhando na televisão aquele comercial da bicicletinha, minha mãe nunca teve dinheiro pra me dar uma bicicletinha. Quero que o dia da criança acabe logo. Eu não aguento mais o dia da criança.